Olá, sou Robert Abraham, autor e diretor pedagógico da Escola Speed English Online. E sejam bem-vindos à melhor escola de inglês online no Brasil. Speed English é a primeira escola de inglês que oferece aulas de inglês online com professores nativos, usando o nosso método exclusivo, Phonics. Com Speed English Online, ao vivo, você vai estudar inglês por preços imbatíveis. Enquanto escolas como Open English ou English Town cobram entre 100 a 300 reais por mês, nossa escola online com professores nativos e ao vivo tem mensalidades de apenas 60 reais por mês. Com esses preços, não dá para comparar. Nosso grupo está atualmente recrutando divulgadores para promover nossa escola de inglês online. Eu quero estender este convite a você também. Mas, você deve estar perguntando, o que é tão especial com nossa escola de inglês online? Para iniciar, nossa escola é a única capaz de ensinar a você um método de aprendizagem intuitivo, exatamente como as crianças aprendem seus idiomas natais. Estou falando do método que envolve todos os seus sensos. Através de ensaiar scripts de novela e dos filmes de Hollywood, posicionados lado a lado, em inglês e português, e codificados por cores, nós descobrimos que ensaiar esses scripts com toda emoção faz com que nossos alunos gravam muito mais rápido do que aulas tradicionais, chatas e ineficazes. É o mais importante, a inclusão de quatro módulos de imersão total, que permitem nossos alunos a escolher em quanto tempo eles podem atingir a fluência no inglês. Em dois ou três meses? Em seis meses? Ou em um ano? Bem, depois de conhecer nosso método, você certamente vai querer iniciar já como nosso aluno. Mas, como você gostaria de participar também nos lucros da nossa escola? Isso sem investir nada na infraestrutura ou na plataforma do ensino. Seu único trabalho será apenas divulgar sua escola online. Enquanto você faz isso, você também vai aprender inglês. Em outras palavras, você de fato está sendo pago para aprender inglês. Ou seja, ganha dinheiro enquanto você aprende inglês. Earn while you learn. Então, convido você a conhecer a oportunidade de pedir inglês online. cadastra-se hoje na escola speedy inglês online. So, Robert Abram. É abraço.